Vamos ter braços da rede que pega toda hora. Joga largando, sacrifício do Davi, então! Tchau! Sem final, final e já era, que nem os caras que deram lá nos Estados Unidos. Ela tá falando pra ele que a gente já tá com dois mil reais já, eu já tô com dois mil reais já, pra dar de premiação. Bola pra cima, vai voltar, só, só. Bola pra cima, é bola pro pião. O Ronaldo sem final de sem final, é o que eu ни sinto. Que coisa que tem esse daí! Precisa olhar, precisa olhar! Precisa olhar, precisa olhar! Precisa! Eu tô aqui, pode botar rapidinho Que quem manda sou eu Boca Se passar eu dou um doce 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 Obrigado.